Gente, ó, vamos agora de bola rolando com o Itabaiano e Olímpico de Itabaianinha. E não teve jeito, viu? Mais 90 minutos e gol que é bom, ó, nada. O Olímpico tem o artilheiro do campeonato, que chegou atrasado no primeiro tempo. O Itabaiana tem Paulinho Macaíba, baixinho, que deu muito trabalho ao goleiro Nilton Augusto no jogo aéreo. O camisa 1 do Itabaianinha foi o destaque da partida. No segundo tempo, mais bola na área e Paulinho Macaíba aparece de novo. Do outro lado, o Júnior Pirambu não consegue assustar o goleiro tricolor. E chutando desse jeito, não tem como fazer gol de jeito nenhum. Ratinho chuta melhor, mas Nilton Augusto pega todas. Itabaiana e Olímpico, 0 a 0.